É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais São os pais sem filhos, vence Quando nós se juntam não tem pras conduta de verme querendo boicotar As mina na luta não tem mais desculpa, qual tá no seu line não vamos aceitar Chama uma por vez, só as que tem nome e achar que tá lindo, Cláudia senta lá Enquanto a sua punchline erra nas ideias e acerta na cara das minhas Nós vem pra cobrar e não tem mais espaço pra quem não condiz a vida com as linhas Cansei desses mano que perto de nós paga de feminista E perto dos parças, ou a nossa cara diz que nossa luta é vitimismo Não quero seu palpite, sua ajudinha, eu que conduzo o meu flow Quer me comer, elogia meu trampo, sendo que nunca me escutou Essa vai fazer louco por insegurança, nem começou Ou, pra aquela que graças a sua chacota tentou e parou Vou, decepamos moleque, só falar bosta e vive em função do pinto Mas igual suas ficha na rua, meu mano, nunca tá limpo, sigo Menchinto dizendo que sinto, erro, mas nunca minto, sim, tô no caminho Seguindo o que sinto, sem sinto, precinto, eminente perigo Sem desmerecer os mano da hora que fecha comigo Mas de cada dez, nove fingiu que era amigo pra fuder comigo Desejo sinceramente que vocês cresçam Que cada um tenha o que mereça Desejo sinceramente que vocês cresçam Que cada um tenha o que mereça